E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para começar o Já Conhecia esse quadro novo aqui do Velberã Adventures onde vocês vão me sugerir jogos para eu jogar, de preferência jogos que eu não conhecia ainda, mas claro que não tem como vocês saberem todos os jogos que eu já joguei, então podem me sugerir aí as ideias que eu achar legal, eu vou trazendo para cá e os vídeos que eu vou fazer então vão ser de gameplay, eu só vou pegar o jogo aqui, vou experimentar e vou falando o que eu acho deles. Eu não vou trazer muita curiosidade, muitas informações, vai ser um quadro mais para diversão mesmo, né? Só uma jogatina descontraída, batendo um papo, porque eu realmente eu estava trazendo muitas jogatinas assim um pouco mais informativas e eu não estava me divertindo tanto assim fazendo elas, eu acho que eu estava esquecendo um pouco que videogame não é só informação, não é só curiosidades, não é só tretas desenvolvedoras e tudo mais, videogame também é diversão, principalmente, Então eu acho que estava faltando um pouco trazer a diversão do videogame de novo aqui para o canal, então eu estou trazendo esse tipo de jogatina aqui para o Velberã Adventures, beleza? Sempre com as sugestões de vocês, dessa vez quem me sugeriu foi o Rafael Chimia, né? Dessa vez, na verdade, o Pokerock já foi me sugerido várias vezes aí pelo canal, mas esse realmente eu nunca tinha jogado, Já tinha visto ele em locadores, mas jogado mesmo, eu não tinha não, então vocês podem sempre sugerir nos comentários aqui do Já Conhecia Esse, certo? Sempre nos comentários aqui, não vai me sugerir lá no Twitter, não vai me sugerir lá no Facebook, porque quando eu vou procurar vídeos, ideias para fazer vídeos, eu sempre olho nos comentários daqui, se vocês deixam em outro lugar, vai ficar perdido aí na internet, eu não vou ver, ok? Então sempre deixem nos comentários aqui dos vídeos, as sugestões de vocês, beleza? Vamos lá começar o jogo aqui então, eu só abri ele aqui, eu dei uma experimentadinha nos botões rapidinho e já voltei, vamos com dificuldade normal, lógico, legal a musiquinha de abertura, esse daqui tem mó cara de desenho animado, não tenho certeza se é desenho animado não, porque eu sei que já não é o primeiro jogo da franquia, o que é que vamos jogar, né? Vamos jogar com a menininha mesmo, pelo que eu estava vendo na abertura ali, na demonstração, dá para jogar D2, parece que é da hora jogar D2 isso daqui, aqui está então, primeira fase, o Templo Amaldiçoado, 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 o Templo Amald O que é o outro? O que é o outro? Ele atira. Ele atira, atira e atira. Não tem muita diferença nisso. Ele está indo ao largo. O X aqui é bom. Estou experimentando os botões. Ela está indo ao largo. Ela vai ter um escorregado. Ela tem coraçõezinhos. Para aguentar as porradas. Alguns coraçõezinhos têm vida. Ou perdeu os coraçõezinhos? Já está. Não tem vida, né? Espero que senão o jogo também sobe muito. Os jogos deste quadro, claro que eu vou jogar tudo na emulação, porque eu não vou comprar um jogo para jogar aqui, só para experimentar. Quem sabe daí? Se eu curtir o jogo, se tiver um preço razoável, daí depois eu compro, dou uma praticada, e se for caso daí eu faço um detonado, né? O que a gente também faz. Opa, eu acho que ela está jogando... Ah, eu queria pegar um item ali, caramba. Mas dá pra pegar assim. Essa moça que saiu do lago ali é gentil e joga itens para nós. Mas então, daí é... Os jogos que eu manjo mais, eu vou trazer como detonado, e já já vamos voltar a trazer vídeos desse tipo também. Mas claro, com os jogos assim que estão num preço razoável. E o Pokerock não um desses. Eu fui procurar ele aqui no... No Japão, na internet, para vender e estava num preço muito, muito alto mesmo. Mas não tinha jeito. Aff... Muito, muito caro esse jogo. Não imaginei que fosse tão raro assim. Até porque é um jogo que, apesar de tudo, é meio conhecido. Então, se você por acaso tem uma cópia de Pokken Rokken Japonesa aí... É um moitinho de loteria na sua coleção. Deixa eu prestar atenção aqui no jogo agora, porque está pulando uns bichos. Eu estou tendo que dar um monte de tiro neles para matar. Eu acho que não estou muito bem evoluído. Eu estou sofrendo para matar os bichos aqui. Olha esse negócio que parece um... sei lá... um escrotinho. Tá ligado aquele boneco lá, que eles tinham feito um cosplay de saco... Por uma campanha que teve no Brasil há uns tempos atrás. Está parecendo isso, esse bicho que estou enfrentando. É um bicho meio cabuloso que tem nesse jogo. Na verdade, é que lá... é... É uma coisa da cultura japonesa, só que eu não me lembro o nome agora. Uma bolinha com o rosto vermelho de gente. Caramba, é muito bicho aqui, mano. Eu estou com um tiro muito fraquinho. Eu estou com um tiro muito fraquinho aqui. Não vou aguentar esse cara, não. Estou atropelando. Peguei um power-up. Beleza. Vou fazer o seguinte. Como eu estava aprendendo a apertar os botões aqui... Opa, veio o chefinho. Vamos enfrentar o chefinho. Vamos enfrentar o chefinho. Vamos enfrentar o chefinho. Vamos começar de novo, agora que eu já peguei mais ou menos as manhas. Vamos tentar manter um tiro muito legal, porque provavelmente é essa a razão do meu martírio aqui. Não estou conseguindo acertar nada, dar dano em nada. Não estou conseguindo acertar nada, dar dano em nada. É difícil mesmo o jogo, hein? Game over. Nem vou precisar resetar, né? Já estou meio game over na orelha. Vamos lá. Não, não vou continuar. Vamos começar do começo. Agora vai, agora vai. Deixe um bom jogo pra você jogar do meu martírio. Poxa, vamos. Tá. Vamos. Vamos ao começo. Vamos. Vamos. É diferente do que ela bate com uma vassoura. Ok. A ideia é a mesma. Aqui não tem muita diferença. Eu não entendi esse esquema do... Ah! Tinha uma bomba aqui que eu não estava usando também. Eu usei uma sem necessidade ali, mas tem também. É no L e o R. Vou lembrar que tinha mais um botão. É, essa rabadinha aqui é bem útil. É bem forte. Você está aí? É! Você deve ver a produtora se ele tiver afunção. Ah, é difícil ter afunção! Claro. A CIDADE NO BRASIL Ah, eu acho que é bomba. É isso aí. Se eu fico marcando muita bobeira e não consigo manter os tiros, fica difícil devolir no jogo. Ah, eu estou com o tiro de fogo. Ah, então, pela lógica, o tiro de fogo é mais forte, né? Olha aqui, ó. Tá com um tiro maior. Esse aqui deve ser o mais forte mesmo. Vamos ver se consigo bater nesse bola de cabeça de... sei lá o que. Ah, eu acho mais esquisito. Não adiantou escorregar. O que é esse bicho que está me julgando? Estou com medo de descobrir, hein? Cara, não dá para desviar dele. Me matou. Maldito. Lá vem. Deve ter alguma setinha aqui nessa parte. Ah, fica no cantinho, será? Ah, não. Eu estou achando que ele estava me perseguindo. Ele não está me perseguindo, ó. Eu achei que ele estava me perseguindo. Olha os macetes aí. Ele faz uma trajetória meio planejada. Fica mais fácil. Deixa eu estourar minha bomba. Ah, legal, né? Estourar a bomba, leva um monte de tiro na cara. Aqui no cantinho. Cantinho tem o poder aqui. Ah, moleque. Ah, moleque. Porque tem que ro faktiskt. Passe, não vai? Se você está me perseguindo. Trabando, ia. 1ª Fase Concluída 1ª Fase Concluída 1ª Fase Concluída 2ª marcada 2ª fases爆adas 1ª Baseorns Ainda que tenha estado em sua vida. Presidência de fases. Aliás, nosso papel é um trem. Aqui fica, começa. Para estar impede assim, não tem nada. Para estar em sua vida. Não tem nada. Isso vai estar em sua vida. Não tem nada. Não tem nada de saber. Não sei se é macaco. Não sei se é um esquilo. Que jane é isso? Caramba, é isso aí. O cara está pegando aqui nessa fase. Tiro para tudo que está lado. Cabeçona voando para tudo que está lado também. Isso aí. Game over! Ok. Continua e avançarei um pouco. Um capoque. Aparentemente, a jogabilidade dos dois é a mesma. Realmente, só muda o tiro que eles dão. Aparentemente, a jogabilidade dos dois é a mesma. Realmente, só muda o tiro que eles dão. Olhecificamente a uma? Obrigado. ב Para os objetos a mais vida em termos de pobreza, o que realmente achar uma visão histórica? Por que tenho a janela? Talvez você fique também. Temos um aspecto protegido sobre o retorno do chão. O que é isso? O que é isso? Como é isso? Eu vou morrer? É muito difícil! Quantos Kingdoms ocupam a sua mão? Um astronauta. Ele não sabe. Ele não saiu e não fazете se dar. Porque o almoço está acolhado. O sol dou! Espiramos ao lado de cima! Não, 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 não. Ahn não, lugar aziałor. Temos a cestas o pau. Olhe o calcão. Boa noite. 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 O jogo é muito difícil... Pok & Rock então do Super Nintendo. Deixa nos comentários falando o que você achou dele e do quadro. Deixa sugestões para mais jogos aparecerem por aqui. Clica no gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos, e inscreva-se no meu brand Ventures para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!